Essa é a imagem do Joe Biden falando pela primeira vez com a nação depois da derrota. Parece alguém muito triste? Digamos assim, ele parece isso aqui? Essa é a Nancy Pelosi. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Vamos separar agora uma análise mais séria aqui por gênero. Olha só o que aconteceu. Mulheres casadas não se sensibilizaram com a campanha da Kamala Harris. Metade votou no Trump, metade na Kamala Harris. Agora, mulheres solteiras não. Mulheres solteiras, 60% foi com a Kamala Harris e um aumento de mais de 20 pontos. Isso sim configura hoje a grande coalizão democrática. Funcionários públicos, artistas que vivem de feel-good sensation, narrativas que fazem eles se sentirem bem. Gente doente, doente mental, o resto é a menor dúvida, os doentes mentais são todos de esquerda, praticamente. E mulheres solteiras, rancorosas, amarguradas, feministas, que acreditaram na libertação sexual e na igualdade de gênero em relação a comportamento. Ah, se o homem pode ser galinha, eu também vou ser. E se eu engravidar, eu tiro. E está tudo ótimo. E não está tudo ótimo. Elas estão enchendo o consultório do Jordan Peterson e tantos outros psicólogos clínicos. Estão tomando muitos remédios, de tudo que é jeito, Prozac, remédio para dormir, you name it. Então, a base de remédio. E tem seis gatos em casa. Normalmente, esse é o quadro. Já pintaram o cabelo de rosto, deixaram o sovaco cabeludo, enfim. E são os algoritmos do Facebook e do Instagram. São elas os algoritmos. Então, a coisa não foi muito boa para esse perfil de mulher. Então, sim, ali sim existe um viés pró-democrata hoje, que é o que restou para eles. E nove em cada dez pessoas, mulheres acima de tudo, das redações dos jornais, têm esse perfil. Então, daí você vê o quão desconectada está a imprensa do povo. Basta ver que essa turma odeia mulheres casadas. Aliás, odeia o casamento. Odeia homem. Odeia homem gentil, cavaleiro, provedor, protetor. Esses são terríveis. Representam a masculinidade tóxica, cruzes. Então, a lacração foi, sim, o grande fator de derrota para os democratas, ao contrário do que pensa a Flávia Oliveira do Globo, como vamos ver na análise dela já já. Olha só, a coisa está tão contrária à onda esquerdista, né, woke, que até a Califórnia, gente, a Califórnia é a república soviética da Califórnia. É a capital nacional da ideologia woke nos Estados Unidos. A Califórnia voltou atrás e tornou aqueles roubos e furtos abaixo de 950 dólares crimes novamente. Eles tinham se transformado em misdemeanor, que o sujeito não tem uma punição na prática. O governador ficou revoltado, tentou mudar, falou, vai ter uma política de encarceramento em massa. Aí, 70% do povo olhou e falou assim, mas não é para prender, bandido? Eu achei que fosse para prender quem entra numa loja e promove saque. Não? É para ajudar a embalar o produto? É mais ou menos isso que vinha acontecendo na Califórnia. A turma não gostou. Aqui nos Estados Unidos a gente vota, os ballots têm quatro páginas, cinco páginas. A gente vota em várias coisas. Por exemplo, na Flórida, votamos em questão de aborto e maconha. Ambos perderam. O Estado da Flórida é um Estado consolidado, conservador hoje em dia. O Estado da Flórida não quis saber deslegalizar maconha e nem aborto. O próprio governador Ron DeSantis fez uma campanha muito propositiva nesse sentido e se orgulhou do resultado. Miami-Dade, que é tipo assim a Vila Madalena da Flórida, né? Miami-Dade... Eu estou num condado também bem esquerdinha, que é o Broward, né? Mas Miami-Dade deu 65% de voto para Hillary Clinton. 55% para o Joe Biden e 45% para a Kamala Harris. A virada republicana é total. É um Estado conservador hoje. Então, a onda que a gente está vendo nos Estados Unidos é uma onda conservadora. Até em New Jersey, terra do Bon Jovi, que é um lacrador de marca maior, em que pese e marcas da juventude ficam, né? Eu sempre fui fãzaço do Bon Jovi. Eu conheço o Bon Jovi antes de os brasileiros, na média, ouvirem falar dele. Tanto que no Brasil todo mundo fala Bon Jovi. E nem está errado, porque ele é descendente de italiano como eu, né? Mas eu também não falo Rodrigo Constantino. É, Rodrigo Constantino e ele é Bon Jovi. Americano, Bon Jovi. Mas o Bon Jovi é um lacrador de marca maior. Se encontrou com a Kamala Harris e tudo. E New Jersey fechou muito o gap. New Jersey está quase virando republicano. Então, meus amigos, é um negócio impressionante o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. A turma não está gostando dos resultados das políticas esquerdistas. E aqui vem o ponto principal. O governo Trump fez uma campanha inteligente, estratégica e moderada de falar sobre questões do dia a dia. Criminalidade em alta, fronteira escancarada com imigrantes ilegal entrando, inflação corroendo o poder de compra da moeda. Você está melhor hoje com o Biden-Harris ou estava melhor com o meu governo? E a confusão geopolítica que o Guga Chakra... Oi, Guga. Prometeu que o mundo ia ficar com muita tranquilidade com o Biden e foi o contrário. Então, o Trump explorou isso. E a campanha da Kamala Harris repetiu que o Trump é malvado. Mais ou menos contratou um marqueteiro tipo o Guga Chakra. Aí deu nisso. O Trump é malvado, nazista, feio, desrespeitoso com as mulheres e quer banir aborto no país inteiro. Que é mentira. E ele soube explorar bem e criar um mecanismo de defesa em relação a esse ponto mais frágil do aborto para os conservadores republicanos. Ele soube neutralizar e aí forçou o Partido Democrata a dobrar a aposta e all-in. Então, o Partido Democrata, na sua campanha, mostrou um caminhão de aborto no DNC, no Diretório Nacional. Um caminhão de aborto. Digamos que mulheres moderadas olharem e falarem, não gostei disso não. Tudo bem, uma coisa é... Poxa, a mulher foi estuprada. Eu acho que ela tem que poder tirar. Elas estão banalizando o aborto. Eu não gosto da linguagem meio religiosa, exagerada, de alguns conservadores. Vai lá, uma mulher média, soccer mom, que não liga muito para política nem religião, digamos assim. Mas quando ela vê a Kamala Harris e a campanha democrata enaltecendo, venham, é um orgulho fazer aborto em qualquer época da gestação. Opa! Acho que foi longe demais esse troço, hein? Esse trem aí descarrilhou. E é mais ou menos isso que aconteceu. Então, não deu certo. Tem a ver, sim, com a lacração e com a falta de contato com a realidade. Alguns democratas estão admitindo. Hoje a gente está vendo uma grande divisão no Partido Democrata. Metade ou mais está em fase de negação. Não foi nada disso. O que aconteceu é que o americano é burro, antidemocrata e nazista. E uma outra parte está falando assim, acho que nós precisamos refletir sobre as nossas cagadas. Tomara que vença a primeira parte. Porque em time adversário que está perdendo, não se deve mexer. Eu não quero que eles entendam a lambança que foi, para eles, do ponto de vista eleitoral, eles apostarem tanto na insanidade da ideologia woke, na política identitária, na ideologia de gênero e por aí vai. Em primeiro lugar, gente, não podemos negar isso aqui. Essa é a imagem do Joe Biden falando pela primeira vez com a nação depois da derrota. Parece alguém muito triste. Digamos assim, ele parece isso aqui? Essa é a Nancy Pelosi. Parece uma criança birrenta que o pai tirou o brinquedo, né? Ó. Mamãe! A Nancy Pelosi tem motivo para estar com essa cara bicuda. Porque ela e a cúpula do Partido Democrata, que tem as verbas do Jorge e Alex Soros, que comandam o partido e a nação, os donos do poder, o clã Obama, o clã Clinton, o Chuck Schumer, a Nancy Pelosi e companhia, eles foram os grandes derrotados, junto com o establishment da mídia e burocrático. Já o Joe Biden, ele tem motivos para estar sorridente. Ele foi atropelado por essa turma. Jogaram ele na frente do trem. Exigiram que ele saísse da corrida. Obrigaram que ele pulasse fora depois da péssima performance dele naquele debate. E ele não queria sair, ele não queria largar o osso. Alguns estão culpando a lentidão dele para sair. Balela é a turma da negação. Porque eles acham que se a Kamala Harris tivesse tido mais tempo para a campanha, tudo seria diferente. É o contrário. O auge, o ápice da campanha da Kamala Harris foi assim que ela sumiu. Porque ninguém conhecia direito ela, ou muita gente não conhecia direito. Quando foram ver entrevistas, o que ela pensava, o flip-flop, a quizar da fronteira dizendo não, não tem nada a ver com a fronteira aberta, eu vou fazer o muro. Opa, mas isso não é a bandeira do Trump? O pessoal ficou meio confuso. Com aquela que conversava com um eleitor assim, com a câmera ligada, né? Não dá, o telefone não funciona assim. Então, uma nota de três dólares. Fake. Produto de marketing. Aquela ligação patética do casal Obama para ela, que no Brasil a Maria do Rosário imitou igualzinha, com a Janja ligando. Essa gente é ridícula. E o povo não quer saber disso. Então, o Biden está feliz. Ele avisou, vocês vão perder com essa antra. Eu odeio a Kamala Harris. Ela me chamou de racista. Eu tive que colocá-la como vice porque vocês queriam uma imagem de lacração, de uma mulher indígena que depois virou negra com sotaque forçado. O Biden odeia a Kamala Harris. E acha ela uma besta quadrada, o que ela é. E ela, por outro lado, também odeia ele. Acha ele racista e senil. Só que escondeu isso na nação. E não conseguiu explicar. Por que você é a candidata? O Biden está ruim? Por que vocês não avisaram isso antes? Não, o Biden está ótimo. Então, por que você é a candidata? Aí ela gaguejava. Então, o ponto é que agora ela vai poder arrumar um emprego no McDonald's, que ela nunca teve de fato, e servir o presidente dos Estados Unidos, que, em que pese ser um magnata, bilionário, poderoso, adora as coisas que o homem comum médio americano gosta. Coca-Cola, McDonald's, Golf. Golf aqui não é coisa de elite rica, tá? Eu sei que é o contrário aí no Brasil, em São Paulo, Rio. O cara joga no Gávea Golf. Aqui não. Aqui, Golf, qualquer um joga. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado. E peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é cá entre nós o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locos. O conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente, conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locos.com, inscreva-se, é gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça um tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo, e clica no joinha, porque, às vezes, você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso, porque, se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então,